As férias aliviaram os congestionamentos nas ruas de Manaus, a cidade que tem o trânsito classificado como péssimo pelas empresas de transporte por aplicativo. A capital amazonense foi eleita a segunda pior cidade do Brasil para dirigir em pesquisa realizada pela empresa de aplicativo Waze Driver Satisfaction. O trabalho analisou dados de 39 países e 217 cidades e estabeleceu um conceito que varia de satisfatório a péssimo. Em tempos normais, o conceito do nosso trânsito é péssimo, mas com a época das férias, tudo isso está mudado. Você concorda? Olha, o trânsito melhorou no sentido do fluxo, que não tem bastante carro, não tem bastante movimentação, mas os ônibus estão demorando muito nas paradas. Quem trabalha em coletivos não percebe tanta diferença. Nem tanto, irmão, nem tanto, porque no caso para os colégios, mas a população, os trabalhadores do dia a dia continuam. Para Ricardo, em dias normais é complicado. Ele diz que chega cansado em casa. Fico assim, às vezes não quero mais nem pegar o busão para ir para casa. Nesses meses, nesse tempo aí, nesses dias está tranquilo? Nesse tempo é mais tranquilo, nesse período é mais tranquilo. Consegue ir, voltar e ter uma boa noite de sono? Com certeza. Olha, para te falar a verdade, está um caos. Principalmente eu que estou vindo agora da casa da minha mãe, que é anotado humano. De lá para cá, é um trânsito horrível. Seja em época de férias ou em dias normais, com trânsito leve ou pesado, o que não pode faltar nas ruas é a educação. Permite a todos o direito de ir e vir de maneira civilizada e sem conflitos. Três aeroportos do Amazonas serão leiloados este ano. Quem traz as informações para a gente de Brasília é a repórter Vanessa Ferreira. A partir de fevereiro, o governo vai leiloar 22 aeroportos do país. Três deles são do Amazonas. Os aeroportos da capital Manaus e dos municípios de Tabatinga e Tefé fazem parte do chamado Bloco Norte, que contempla ainda outros quatro aeroportos da região. Juntos, eles recebem cerca de 4 milhões de passageiros todos os anos. O prazo do contrato de concessão será de 30 anos e assume quem oferecer o maior valor de outorga na assinatura do contrato. O processo deve ser finalizado no último trimestre deste ano. A expectativa é que os projetos de concessão de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias alcancem 101 bilhões de reais em investimentos. Em 2019, já foram feitas 27 concessões, que devem garantir 9,4 bilhões de reais em investimentos. Vanessa Ferreira, de Brasília. Obrigada, Vanessa. Dois irmãos são procurados por matarem um jovem de 22 anos, uma jovem, perdão, de 22 anos de idade na BR-174. Esse crime foi em novembro do ano passado. Os criminosos queriam dinheiro para comprar drogas. É um dos destaques do nosso Giro pelo Interior. A polícia procura pelos irmãos Érico Soufari, de 6 anos, e o Érico Soufari, de 39. Eles são os principais suspeitos de ter matado a jovem Sara Rufino, de 22 anos. O crime teria acontecido no dia 23 de novembro, na comunidade Nova Canaã, que fica no quilômetro 41 da BR-174. A polícia pede para quem souber paradeiro dos dois irmãos que entre em contato através do 181. Em Barcelos, um jovem de 20 anos foi preso, suspeito de matar a pauladas, ao céu da Costa dos Santos, de 21. O crime aconteceu no dia 23 de dezembro de 2019, na saída de um clube de festas da cidade. Na ocasião, os dois, que já tinham uma desavença, se encontraram. E o suspeito pegou um pedaço de madeira e partiu para cima da vítima, atingindo ao céu com golpes na cabeça. O suspeito foi levado para a carceragem da delegacia de Barcelos, indiciado por homicídio. Em Tefé, a polícia militar, durante a operação em barque seguro, apreendeu 4 quilos de maconha do tipo Skank, escondidos dentro de uma mochila coberta em uma rede, no segundo piso do barco Monte Sinai 2, que estava ancorado no porto do município. Os militares chegaram até o entorpecente depois de uma denúncia anônima. O responsável pelo material não foi localizado. A droga foi levada para a delegacia de Tefé. O Tribunal de Justiça do Amazonas iniciou uma nova etapa do projeto criado para evitar que adolescentes cometam crimes. Esse trabalho é uma referência nacional. O índice de reincidência de adolescentes que cometem crimes no Amazonas é de 22%. É o menor índice em todo o Brasil. O resultado positivo começou a ser construído há oito anos, quando o projeto de justiça restaurativa começou a ser executado no município de Manacapuru. O projeto busca solucionar conflitos entre infratores e vítimas com a mínima participação do judiciário. O fundamental da justiça restaurativa é o diálogo, é as pessoas serem ouvidas. Porque eu acho que hoje, na nossa sociedade, cada vez mais há menos espaço para o diálogo. Todo mundo tem as suas verdades imutáveis e as pessoas não querem mais ouvir o outro. Manaus possui aproximadamente 100 adolescentes internados em unidades socioeducativas. São 10 meninas e 90 meninos envolvidos em infrações análogas ao tráfico de drogas e roubo majorado. Segundo o Tribunal de Justiça, grande parte dos atos infracionais acontecem nas escolas e também nas comunidades. A ideia do projeto é chegar nesses locais para prevenir os atos, não esperar a punição da justiça por cometer um crime, mas sim convencer o adolescente por meio do diálogo. No último semestre de 2019, foram capacitados 26 profissionais dos centros socioeducativos e ainda este mês, outros 26 devem passar por capacitação. Eles vão atuar com a justiça restaurativa em escolas estaduais e municipais. Há um passo de expandir para a rede de ensino, que é capacitar os profissionais que sejam voluntários, que já estão nas escolas, para que eles possam conduzir os círculos de paz antes da ocorrência do ato infracional. Outra função dos círculos é restaurar os vínculos entre a família e o menor infrator, que muitas vezes são rejeitados após cumprir a medida estabelecida pela lei. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui, outras notícias você acompanha agora no SBT Brasil. Uma ótima noite para você, eu volto a te encontrar amanhã ao vivo às 18h20. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho